Olá pessoal Pera, como é que faz mesmo? Posso falar com a pessoa, né? Ô Nidin, de volta da sua aventura retalhando criaturas Procurando uma aventura nova sem depender de mim Preciso de ver Não espera falando de como você foi feita para se aventurar Só se forem aventuras grandiosas Eu sou realeza, afinal de contas Tudo bem exibido Se precisar de algo que eu possa oferecer Meu loja está aberta Eu tenho dinheiro? Gostoso estragostante Meu Deus do céu Ah é, eu estou com rastro de... Ah mano, tem roupinha, cara Melhorias, aumenta a velocidade e precisão do projeto Agora que eu não lembro como é que está a situação Calma aí, vamos lá Eu estou com rastro de unicórnio e estou com reflexão, né? Reflete o projeto de inimigos e volto para eles Rastro de unicórnio As roupinhas estão iguais Se eu falar para vocês que eu não lembro como é que funciona o... O jogatino Bom, vamos lá Vamos continuar Que agora pode continuar de onde estava Se não, castelo, estrada rachada O que é isso aqui? Minigames? Tem minigames! Você deseja começar o Lampado level pântano suspeito agora? Sim, ué, já foi cinco aqui, cinco ali Já foi tudo Já? Gente, essa equipe que fez isso é BR Você fica balançando a espada e ela cresce Ai gente, espera aí que eu tinha esquecido como é que funciona o Lampado Ai gente, espera aí que eu tinha esquecido como é que funciona o Lampado Aê! Ovelheira sem sal, vou te chamar de ove Oh! Eu sei, é muito melhor o ove, 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 ove Toma! Ai! Ai! Matei O que é que não? Mas como é que eu vou chegar ali? Pera, pera, pera A carinha dele A carinha dele Vamos voltar, vamos explodir aquelas pedras Tu, 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 tu Pronto Tô, uma espadinha Nossa, assim, a musiquinha tá um pouquinho alta do meu gosto Ainda mais que ela fica altíssima. Olha, meu Deus, olha que linda. Ah, viu? Eu tô ali. Au! Desculpa. Oi, 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 calma aí. Que isso? Quanto mais ele mata inimigos, ai, mais ele vai crescendo. Quem nunca fez a espada crescendo, não? Que isso? Que isso? Tu, 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 tu. Ai, 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 pronto Oh, 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 oh Ah, tem que explodir aquilo ali Ai, putz, vou ter que matar os inimigos para poder chegar perto Matei, matei Matei mais um Agora estou Como? Com um espadão Olha que espada grande, gente Espadona Vamos pegar isso aqui Oh, meu Deus Bora, bora, bora Bora, bora, bora Pronto, destruí isso aqui Agora vou vir aqui Uh O barulho Vamos vir para cá Que tem coisa aqui Daí, espadinha Toma Yeah Tem que explodir Tem que explodir aqui Homem Não dá para eu destruir isso aqui não Não durava que dava Não dá para atacar fogo nessas coisas Atacar fogo nessas coisas Mas espera aí O que significa? Rapidinho Não, não vou conseguir voltar Ah Ah, eu consigo Não, não consigo Será que tem algo escondido? Eu acho que eu deixei passar Tá Ta 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 A cara dele, não foi muito com a cara de ti não Ops Uuuu Uuuu Oi meu Deus, oi meu Deus Oi meu Deus Os portões ficavam abertos E sim Isso era quando a rainha governava Oh meu Deus do céu Estou indo para cá, cara Pelo amor de Deus Vamos Olha isso Eu estou percebendo Que ele está virando para o lado errado Contrário ao que eu estou virando Por algum motivo Hummm Putz Parece que eu ficar batendo no Naquele negócio Faz com que a minha espada diminua Ah, se machuca né, diminui Mas já não estou fazendo Vamos acompanhar Um 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 Isso significa que eu vou ter que fazer essa mesma fase de novo? Do que lado? Eu gostei mais dessa passiva mesmo. Ainda mais que é uma coisa que tem acontecido muito, estar batendo em pedra. Meu Deus o bicho. Não! Não! Ah, mano, você pode estar de zoeira com a minha cara. Não consigo passar ali. Ah, eu lembrei como é que acaba com eles. Não é a bomba. Isso aqui. Ai! Eu estou entrando para um lado e indo para o outro. Ah, meu Jesus Cristo. Eu estou entrando para o outro. Eu tenho que explodir. Dá licença aí, meu filho. Eu não consegui alguma coisa para te explodir. Eu te ajudo. No caso... No caso... No caso... Não vejo muito bem sem eles. Você é uma ovelha falante? É, a gente já ouviu essa. Esse é o ove, mais gente do que ovelha. Tem cheiro de ovelha. É meio quieto também. Ah, espera. É a espada que fala. Que vergonha. Se eu tivesse apostado comigo mesmo, eu tinha perdido. Então, você gosta de apostas e desafios? Muito espada. E digo mais. Se você quiser se desafiar, eu posso te propor alguns. Alguns desafios, no caso, né? Talvez até dar uns prêmios. Isso depende do quanto você me impressionar. Bom, aceitar umas tarefas aleatórias é tudo o que eu preciso para me distrair dos meus verdadeiros objetivos. Desafio aceito tarefeiro. Olha, esse cara é obcecado por tarefas. Pelo menos ele te dá muitas mandas de ouro. Ah, deve ser tipo side quest, tá ligado? Durante a... A parada da rebiboca da parafuseta. Tipo, eu tô aqui e aí fala. Mate, eu tenho os inimigos. Toma ele. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Vamos, meu Deus. Ih, meu Deus. Vamos diminuir o... Vamos pôr... Vamos terminar, né? Vamos terminar, né? Não sei se eu perdi coisa. Vamos ver só depois. Vamos em frente. Que atrasa aí, gente Ficou faltando um, tá vendo? Ah, não vou voltar nele agora, não Desculpa Vou pra frente, depois Quando tiver fim, eu volto Oi, tarefeiro, o que você quer? Tarefeiro faz mil de desafios para a espadinha e ovelheiro Fale com ele e selecione o bastão Se eu continuar Desafio 1 Alcance o ponto de chegada dentro do tempo Sobrevive até o tempo acabar Rapaz Que isso, tá louco Dá licença Que mulher quer falar comigo aqui Oi, tudo bem? Como é que vai? A espada mágica retorna Que bom te ver por aqui Você tá ligado é que tá vivendo a nossa caravana Vocês sempre estão fora Por aí em armaduras? Apareceu quando quiser Eu sei que posso melhorar uma joia pra você Sou uma joia inenjotável mesmo É isso aqui? Ah não, é melhorar isso aqui Deixa eu ver o que eu posso comprar Olha, eu posso comprar mais coraçãozinho Meu coraçãozinho Que bonitinho Vou comprar mais um coração Depois meu coração bonitinho Isso aí Vamos lá Campina de beterraba E agora, gente? Ah, não Vamos tentar Vamos tentar pegar Quero ver onde que é Ó Aqui eu não consigo Pô, meu Deus Aqui eu não consigo voltar Ó Isso aqui não dá pra eu voltar Tá, então Não é pra cá Tá, então não é pra cá Tá, então não é pra cá tá Vamos lá, vamos lá. Acho que foi aqui, isso aqui. Mas aí é que tá. Eu preciso terminar a fase de novo? Seria muito interessante se eu não precisasse. Mas acho que eu vou precisar sim. Aí agora, como eu já achei, eu tava bem no começo. 7 de 7. Deixa eu ver. Só pra confirmar. Não precisa. Ai, que delícia. Poxa, melhorou muito meu dia. Melhorou real. Melhorou muito meu dia. Pina de beterraba. É chefão. Vamos lá, né? Oi, tudo bem? Como é que vai? Cortar a folha dele. Pronto. Ah, sangrou, hein? Ah, vai crescer de novo, eu juro. Por que sim, não? Tadinho, desculpa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Juro que eu não entendi pra que servia aquilo, mas tudo bem. Pera pra diminuir minha espada. Não, 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 não. Pronto, vou aumentar. Aumentar, aumentar. Pronto, cortei uma mão. Corta a outra. Vem cá, não, 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 não. Eu não consigo cortar. Ah, tá, tudo bem. Agora que eu entendi. Vou sempre acabar batendo neles. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Tá, tá. Pronto. Pronto. Eu caí os inimigos. Perca, wir, oh, meu Deus. Para, saio. Tá me atrapalhando. Pô, meu Deus, que loucura. Cortei mais um braço Agora que ele está sem o braço Vai ser mais complicado Vou ficar até quieto aqui na minha Oh meu Deus, não O narinho vai ficar quieto, olha Ele está rápido pra cacete Vai aqui, vai aqui Puto Vem aqui, vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos O que é? Que legal Veja que Vamos dar uma olhada Olha, eu tenho uma habilidade... Que diabos foi isso? Tudo por causa de uma florzinha, credo? Completado! Hum... Ao ponto, novo minigame, ajude o açougueiro a preparar uma super sopa Sei lá, vamos ver o que tem aqui, acho que ela tem coisa aqui pra mim, não tem? O evento termina em 31 de agosto Ih, rapaz Acho que eu fico sem Como é que eu faço isso? Tem uma pessoa nova aqui? Tem Minigame são atividades desde os seus amigos da caravana, fala com a gente para acessá-los Ei, quem é você? Você é um espião? Guardas! Ah, é, a gente não tem guardas O que você tá fazendo aqui, pessoa? Herói, eu vi sua caravana porpeto Alguém levou a minha bete Levou quem? Minha pobre bete, ela é grande, redonda, um pouco enferrujada Como eu vou viver sem minha sopa deliciosa? Ela é cozinheira? Ela é meu caldeirão Ah, isso faz muito mais sentido A gente pode te ajudar a encontrar ela, acho Por favor, depressa, antes que ela se perca É Então vamos lá, vamos fazer essa missão, né? Tentar ajudar a bete Amor perdido Os montes levaram a bete Os montes levaram a bete Traga ela de volta Tentar Tentar Ô meu deus Que dificuldade Pode estar, Bet Para matar todos os inimigos, acho que não Olha, Bet, é você? Sim Que malucada, né? Respondeu Minha Bet Obrigado, espada falante, criatura Eu sou espadinha, esse é o ovo Desculpa não ficar conversando, a gente está no meio de uma missão heróica Deixa eu retribuir, eu sou um excelente cozinheiro Conselente, na escala de um pudim ao leite Na escala de um, a pudim ao leite Com os vegetais certos, eu posso fazer minha famosa sopa para vocês Parece totalmente horroroso, beleza Durante esse evento especial, jogou o verão no Rainado Jogos minigames para ganhar moedas verdes e comprar skins e trials de tiragem limitada Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo Tem skin também de tiragem limitada? Tem Tem o tubarão O surfista, o salva-vidas, o praieiro e a boia bacana Meu filho, eu vou ficar aqui até o ano que vem fazendo missão? E agora? Deixa eu comprar esse aqui, ah não, falta um pouquinho, tá Vamos fazer as missões Aqui? É, o minigame Bora, vamos entrar no minigame Eu quero um monte de moeda Corte os legumes antes que o tempo acabe Colete os poderes nas bolas surpresa Atenção, não corte as ovelhas Vou cortar Vou cortar Isso aqui Tempo pausado Isso aqui Agora eu tenho que cortar Isso aqui Aqui Agora eu corto Isso aqui Isso aqui De novo, a mesma coisa Isso aqui Oh meu Deus, as ovelhas Sai ovelhas, porra Isso aqui Isso aqui Ovelhas eliminadas Pronto, obrigado Porra Não Não Caraca Prendeu que é uma beleza Tu viu? Lá pra cima Tá lá pra cima Tá lá pra cima Não, não 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 Não, para, 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 para Tá que pariu Mano, quase que eu acerto as ovelhas Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Ovelha Caralho Pode sair daí Aqui em cima Aqui em cima Ui 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 Pedras destruídas Pedras destruídas Ai Droga Não 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 Deixa eu só fazer uma foto aqui. Eu consegui setenta e nove. Foi isso? Eu consegui trinta e dois. Eu preciso de duzentos e cinquenta para cada roupa. Jogarei esse minigame no meu tempo livre, me desculpando. Tempo livre não, no caso, né? Não vou gravar. Não, não vou. Desculpa, mas não vou ficar gravando. Vou fazer a história. Travessa do buchinho cheio. Ai, mano, nome. Travessa do buchinho cheio. É uma cabeça de tragão? Me coloca lá dentro. Eu tenho que dar comida de novo para ele, né? Não, não. Não é errado. Eu tenho que levar para ele. Eu tenho que levar para ele. Eu tenho que levar para ele. Hummm... Ih, tem um opa ali! Ok... Umo homo. Hummm... Pena queza. Daqui para a moda. Tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e pronto a vez aqui ó não droga amém um puzzle por que que eu fiz isso animal aí fica diminuindo a porta da estátua de graça porra do caceta ah opa fofoqueiro rastreia segredos e tesouros escondidos na área eu vou te falar vou botar isso aqui não pássaro aqui eu não posso ir ah ele está me mostrando para que lado que é vai lá para a esquerda vamos lá não 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 Ok. Bem. Bem. Não é uma nova. A espadinha. Tão pequenininha. Pronto. Mudou de lado. Oh meu Jesus Cristo. Meu Deus. Que dificuldade. Opa. Opa. Ah, eu não consigo. Foi. Toma sua. Ah. 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 Não. Toma. Toma. Acho que agora que eu consegui explodir. Não vai aparecer. Pronto. Agora eu não vou perder mais negócio. Deve ser pra cá. Deve ser pra cá. Pronto. Tom. Tom. Bom. Tô bom! Nossa, ele ainda deu uma porrada. Proversa do Vuxixi, eu não aguento esse nome, gente. Novas joias e melhorias. Será que eu posso melhorar? Parece que temos um novo amigo. Fale com o entregador. Encare novas aventuras e ganhe intros decorativos para o acampamento. Olha... Assim, eu tenho um sério problema com coisas... De... De ouro agora. Eu tenho sérios problemas com coisas de... Oh meu Deus do céu, o que você quer? Oh meu Deus do céu. Você tá com aquela três estrelas? Por quê, cara? Por quê? Agora eu já usei dinheiro, né? Pô, carinha. O que você quer? Olá, velho amigo. Gadô? Ei, Ovi, esse é o gadô, o entregador. Quanto tempo? Já é aquela época do ano de novo? Absolutamente, amigo. Eu estava indo entregar os presentes da rainha desse ano para essa gente fina. Mas aí eu tive uns problemas, sabe? O veículo sofreu uma explosãozinha. Os presentes saindo voando pela reinada inteira. É o mesmo e ia procurar, mas tem muitos monstros lá fora esse ano. Ovi e eu somos bem invencíveis. O que é que a gente vai pregar para você? Poxa, vocês poderiam. Claro, né? Ovi. Perfeito. Eu só não tenho como pagar vocês. Tá tranquilo. Levar todo o crédito será pagamento suficiente. Tá bom. Amigo do céu, o que você quer? Vocês viram açougueira zanzando por aqui? Ah, rapaz. Aquele ali é um caso interessante. Como assim? Ele é meio... Chega na violência, eu diria. Ah, desculpa. Minha cabeça está a ponto de explodir. Tá tudo bem? Corajosa espada, preciso da sua ajuda. Preciso desesperadamente dos meus óculos. Você pode encontrar para mim? Você lembra onde perdeu eles? Ah, tenho certeza que não foi num lugar perniloso. Eu gosto de me manter seguro, de modo geral. Sim. Vamos fazer essa missão dele, então. Visão perfeita. Vamos achar os óculos dele. Ô, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu acho interessante essas coisas ter como se fosse uma quest a mais, né? Umas quest específicas para os caras. Mas... Não estou estressado com essas coisas de... 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 Disponibilidade... É... Coisa de evento. Disponibilidade específica, tá ligado? É... Coisa de evento. Disponibilidade especifica, tá ligado? Eu não vou pegar, não. Estou fazendo, tipo, o contrário? Acho que eu estou. Acho que esse aqui é um local que eu já vim, mas eu estou fazendo ele contrário, de trás para frente. Não vou ficar fazendo essas missões, não, de disponibilidade. Para que lado agora? Oh, meu Deus. Ah, mano, o bicho com o óculos. Ali, achei. Oficialmente, melhores óculos para chat de todos os tempos. Mas agora ele consegue ver como eu sou fabulosa. A espada. Novos desafios, ok. Oh, meu Deus, olha isso. Para cá, para cá tem novos desafios. Vem para cá. Morro das bolas rolantes. Tem três. Aí dá para eu ir fazendo. Tá, beleza. Mano. Ai, que nervoso isso aqui. A parada do minigame. Peraí lá. Não estou com a cara disso, não. Bom. Vamos ficando por aqui. Eu vou jogar o modo história, tá? O modo história eu vou fazer tudo. Mas essa coisa de evento, de ter limite para fazer as coisas, aí já não é comigo. Eu não gosto. Então, até a próxima. Tchau, tchau.